Vamos lá, 12 horas e 27 minutos, estamos de volta e olha só gente, que a gente vai trazer pra você agora. O que tá no TP aqui? Dois adolescentes e um adulto, dois adolescentes foram apreendidos e um adulto preso depois de cometerem roubos reiterados em ônibus na avenida Rodrigo Otávio, no Japinho, zona sul da cidade. Com o trio foram encontrados 11 celulares, 115 reais em dinheiro, além de joias e duas armas caseiras. Os dois adolescentes, que são esses que estão de costa aí nas imagens que você tá acompanhando, foram encaminhados pra delegacia do menor infrator. O adulto, que é o que tá de frente, o Tiago Fleury Ramos, de 20 anos, foi encaminhado pro primeiro distrito integrado de polícia. Os três estavam atuando em ônibus ali na general Rodrigo Otávio. Eu não tenho dúvida nenhuma, vou logo dizendo mesmo, porque eu sei que é, isso aí é droga. Isso é droga. Quando as pessoas se juntam pra cometer esses pequenos furtos pra fazer dinheiro rápido, quer dinheiro rápido pra poder comprar droga e usar droga. Essa que é a situação aqui, não tenho dúvida nenhuma disso. Aí vira criminoso. Sai de uma situação de viciado, de adicção, como eu tava falando ainda há pouco, pra ir pra uma situação de criminoso. Não é muito mais fácil controlar a tua vontade, segurar a tua onda, que eu sei que não é fácil, e não usar essa... Eu já ia falar um palavrão, né? Porque a gente nem pode falar palavrão aqui. Usar essa porcaria, esse lixo, essa coisa horrorosa, triste, e que destrói as famílias todas, que é a droga. Não é melhor você ir lá, fazer trabalho manual, vai cavar buraco, vai levantar pedra, vai fazer qualquer coisa pra ocupar a tua mente. Mas virar ladrão por causa de droga, não é a alternativa certa. E é isso que infelizmente acontece com quem usa entorpecente. Tá aqui o balanço, ó. Duas armas caseiras, um monte de moeda que deve ter roubado os cobradores, né, do ônibus. Celulares, são os celulares dos clientes, que saem levando tudo. Tem um relógio ali muito bonitão. Eu acho que é droga também ali no canto. Não, é fone de ouvido. Fone de ouvido dos celulares e dinheiro. 115 reais. Olha só. Vai preso o adulto e os dois menores. Infratores já devem estar pra fazer 18 anos. Esses dois aqui já devem estar pra fazer 18 anos, porque daqui a pouco vira maior. Espero que deixe de cometer crime, senão vai todo mundo com o Compage. Não tá sendo um lugar muito bem frequentado o Compage, não, viu, minha gente? Nunca foi um lugar muito bem frequentado. Nem o Compage, nem o PP, Unidade Prisional do Puraquequara, né? Eu acho melhor sair dessa vida de crime. Porque tá tocando o terror do sistema prisional. Rio Grande do Norte tá uma coisa. Estão se matando ao vivo na TV lá no Rio Grande do Norte. Vamos sair dessa vida, que é o que há. É o must have da moda sair dessa vida. Olha só, gente. Vou falar em sistema prisional. O Exército Brasileiro apresentou os aparelhos usados em revistas nos presídios aqui do Estado. São detectores de metais, né? E não é exagero dizer que eles podem identificar até uma agulha enterrada. É vero isso? É verdade. As equipes especializadas em varreduras já fizeram duas revistas no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e vão participar agora de novas ações. O Ministro da Defesa disponibilizou mil homens das Forças Armadas para atuarem nos presídios do país. Você tá acompanhando aí uma apresentação desse material e equipamento do Exército para poder fazer essas revistas, essas buscas nos presídios da cidade. Mil homens estão atuando em presídios do país, porque é exemplo do que você tem ouvido aí nos noticiários nacionais. Rio Grande do Norte, o presídio de Alcaçuz, está tomado. Está tomado pelos criminosos. Perdeu o controle no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. E a mesma facção que atua lá no Rio Grande do Norte é a facção que aqui fez o que fez nos nossos presídios aqui no Compage. Degolou e esquartejou uma série de outros criminosos de outra facção criminosa. Porque a família é aquela sopa de leitinha, como diz o Hilton Ferreira, do Norte. Rio Grande do Norte também tem a bendita da facção criminosa, que eu não quero dizer o nome, para não dar ibope. Mas está tomado. Então é imprescindível que a Força Nacional e o Exército Brasileiro atuem nesse momento, porque nós estamos falando de uma guerra declarada. Eu não tenho medo de dizer que é uma guerra declarada. É uma guerra que de um lado está as autoridades, de um lado está a polícia, de um lado está o Exército, de um lado está a nossa força policial e de outro estão os criminosos, que entre si criaram facções que disputam e que estão tirando o sossego do nosso sistema prisional. E nós já não estamos falando do Estado do Norte, não. Do Estado do Amazonas, não. Eu estou falando do Brasil. O Brasil inteiro já está passando por isso. Então você que está acompanhando aqui as imagens, está acompanhando informações que nós estamos trazendo para vocês, a gente vai, para você que está aí acompanhando, trazer essas informações todas. Então, resultado. Vai todo mundo agora responder por bens, por bens aí que estão mergulhados, que estão enterrados. Vai todo mundo responder também. Porque quem está preso também responde por sindicância e não tem as progressões de regime previsto na lei de execuções penais. 12 horas e 33 minutos. Olha só a notícia que a gente vai trazer para você agora. Família, família de vítima de homicídio. O menino morreu, a pessoa morreu, o mototaxista morreu em outubro do ano passado. Morreu não, foi morto, foi assassinado. E a família não tem sangue frio, porque é difícil ter sangue frio mesmo nesse momento, e acaba agredindo os suspeitos de terem matado o rapaz, o mototaxista, em outubro do ano passado, o filho. Quem deve ter agredido é a pessoa dos pais, junto com o resto dos familiares. Olha a confusão. Olha a confusão que deu. Esse aqui é a vítima, essa é a mãe. Essa é a mãe do suspeito. Olha só a indignação dos familiares. Olha só a indignação dos familiares. Gente do céu. Nossa senhora. Nossa senhora. Gente do céu. Eu vou falar o quê, diretor? A indignação vira pra mim e diz assim, fala, eu vou dizer o que é família, né? Eu vou dizer o que é família indignada, sofrida, dorida, uma família que está sem o ente querido. Eu não vou dizer. Então, é muito difícil a gente opinar nessa hora, apesar de eu sempre dizer, apesar de eu sempre dizer aqui, que a gente... Ele está vivo, né? O suspeito saiu vivo dessa história? Então, pronto. Eu não posso falar. A gente vê ali o advogado, o delegado ali, o doutor Ivo, em meio a essa confusão toda, prestando aí a satisfação que tem que prestar a família. Olha só, gente. Olha só que situação. Olha que agonia. Os funcionários sem saber o que fazer. Não tem, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Os familiares estão sofrendo. Estão sofridos, estão desesperados, não sabem... Olha aí. Olha o policial. Aí quem leva a pena também é o policial investigador. O infeliz... Olha aí. É, infelizmente... Nossa Senhora. Olha só, pessoal. Já chegou? Juscelio, primeira gente do céu. É muito dramática uma situação como essa. O que é que eu vou dizer? Não tem nada pra dizer. Juscelio, vai trazer os detalhes pra gente. Juscelio. Olha só, Marcela Asmar. Nós estamos aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Nós queríamos começar hoje diferente. Começar mostrando as imagens dessa confusão que rolou agora há pouco aqui na delegacia de homicídios. Essa confusão foi por causa de um preso suspeito de ter decapitado um jovem de 21 anos lá no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Os familiares, a esposa, os irmãos, os avós, os tios, estavam aqui e partiram pra cima desse homem aqui, apontado como um dos autores do crime. É o Alberli da Silva Barauna, de 26 anos, que foi agredido. Foi aí um momento de confusão aqui na sala da delegacia especializada em homicídios e sequestros, contido pelos investigadores daqui, mas que realmente foi um crime que chocou. O crime aconteceu em outubro do ano passado, lá no Beco São Vicente, em Petrópolis. Essa grande comoção aqui dos familiares é porque o rapaz que foi morto, o Eduardo Douglas Bezerra, era um mototaxista, um jovem de 21 anos, que tinha casado recentemente, era um pai de família, e que realmente foi vítima aí de três homens. Vítima de... a polícia aí, caracteriza como um crime bárbaro, a vítima foi decapitada e teve a cabeça jogada dentro de um bueiro que até hoje não foi encontrada. O outro homem que foi apresentado à imprensa aqui é o Cláudio Henrique de Souza, que inclusive as investigações apontaram que era morador do Beco São Vicente, o mesmo beco que o mototaxista morava e foi assassinado. Nós vamos conversar com o delegado Ivo Martins, que é o delegado titular aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Delegado, antes de tudo, é um crime que choca pela crueldade. Muito, o rapaz era um cidadão de bem, né? Até compreensível a raiva da família, né? Infelizmente aconteceu esse tumulto, mas graças a Deus na integridade todo mundo está preservado. Mas assim, desde a época dos fatos, a família tem colaborado conosco, tem sofrido bastante por conta dessa perda repentina do cidadão de bem, recém-casado. Estava trabalhando quando foi abordado e levado à morte por esses cidadãos aí, e por mais um que está foragido, né? E só que agora, Márcia, a gente já está com o caso solucionado. Eles confessaram, colaboraram com a investigação, indicaram a participação de outras pessoas, além do Thomas, que está foragido, cuja fotografia está sendo divulgada aí, eu pedi para a assessoria passar para vocês. A gente também tem a participação de uma outra pessoa familiar, aí, desses dois que foram apresentados hoje, que de alguma forma pode ter participado. Então, a gente tem ainda um prazozinho para fechar o inquérito, em que a gente vai individualizar a conduta. Quem é que vigiou, quem é que cortou, quem esquartejou e tal. E encaminhar para a justiça, mas o caso está esclarecido com a confissão dele e com os outros elementos que nós conseguimos levantar no curso do laboratório. Agora, delegado Ivo, qual é o objetivo deles do trio aí? Como o delegado citou, esse que aparece nas imagens é o Thomas da Silva Rodrigues, de 22 anos. Os dois comparsas deles aqui disseram que foi o Thomas quem decapitou. Agora, segundo a polícia, um fica jogando para o outro, né, Márcia, aí, a autoria do crime. Mas o que importa é que eles foram presos e devem pagar por esse crime. O que é que eles relataram a motivação desse crime, delegado? É natural eles jogarem para aquela pessoa que não está aqui no momento para se defender. Isso é comum, né, mas a gente sabe que todos eles têm participação efetiva, né, seja na vigia, seja na morte, seja na abordagem, né, e tudo absolutamente premeditado. Eles, inclusive, falaram, revelaram que tiveram a intenção de subtrair algum veículo para que pudesse colocar num site de venda na internet. E com a venda, eles adquiririam dinheiro para poder pagar e fomentar o tráfico de drogas que eles faziam lá no Beco, onde o Eduardo, inclusive, foi morto. Alberli e Cláudio foram autuados pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio. Quando a gente vê uma cena como essa, eu não tenho como dizer que errou a família. Não errou a família, não sei, não sei, gente. É difícil a gente manter os nossos... Quando a gente vê a dor expressa dessa forma, isso é dor. Isso é dor, isso é angústia, isso é saudade, isso é sofrimento pela ausência, isso é indignação, isso é tudo o que esse homem, esses homens que estão aí apresentados, os dois, mas que estão fora de, causou a um grupo de pessoas que perdeu o ente querido. Eu sempre digo aqui que a gente não tem que matar ninguém a chicotar danada, mas eu não sei como é que eu ia reagir, não, também. Aí a gente já vai pensando aqui duas ou três vezes, porque olha só o grito de desespero que você ouve. Tá vendo? Olha só. Você imagina o que é o rapaz que estava recém-casado, foi decapitado, crueldade, uma crueldade, porque queriam roubar para sustentar o tráfico de drogas. Queriam colocar a moto à venda no site para poder sustentar. E eu vou dizer que está errada a família? Nem o delegado disse. Eles estão indignados, estão sofridos. Deus, eu não vou falar nada, sabe, porque eu não vou, eu desesperada, sei o meu ente querido, Deus me perdoe, Deus me livre dessa dor e Deus conforte essa família. Eu não sei se eu também não dava nenhum chute não, viu? Aí é difícil, né, porque eu digo tanto aqui que a gente não tem que fazer a justiça com as próprias mãos, mas eles estão bem, estão vivos. Eu sou a favor, assim, eu acho que tem gente que tem que levar um estapa da mãe. Mesmo depois de velho, depois de grande, tem que levar um estapa da mãe, porque está desobediente, não está cumprindo com as suas obrigações, aí tem que levar uma sova de quem de direito, levar uma sova da mãe. Então um tapazinho aí, uma peia, a gente não vai julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar mesmo, não sou, não sou juíza. Graças a Deus que eu não sou juíza. Doze horas e quarenta e dois minutos, a gente encerra o programa, né, diretor? Vai encerrando o programa aqui, amanhã tem mais, a gente encerra com essas imagens. A imagem da indignação, da revolta, do sofrimento de quem teve um ente assassinado por um motivo fútil e teve um ente degolado. Até amanhã, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho